Olha gente, depois de 7 horas de resgate, o maquinista que ficou preso às ferragens, lá no Rio de Janeiro morreu, tá? Infelizmente morreu. A nossa equipe acompanha de perto, nesse resgate, ao vivo, transmitindo pela Record TV, e a gente acompanha de perto a família desse rapaz e também os parentes. As pessoas estavam esperançosas de que ele saísse bem dessa história, só que infelizmente foi um final trágico, né? Foi o pior final possível nesse caso. Nós que fomos na rua da casa dele, tá? Fomos lá, fomos lá conversar com vizinhos, fomos lá conversar com os familiares, e você vai ver comigo a reportagem agora. As imagens do resgate dramático do maquinista, transmitidas ao vivo, uniram familiares e amigos no bairro onde ele morava. Luiz Ricardo passou o dia de olho na TV, acompanhando a ação dos bombeiros e torcendo pelo salvamento do vizinho. O vigilante mora na casa, ao lado do maquinista Rodrigo Assunção, que sete horas após o acidente ainda continuava preso às ferragens. Rodrigo já havia recebido três bolsas de sangue, mas Luiz Ricardo mantinha as esperanças. Que ele venha a melhorar rápido, entendeu? O nosso vizinho, porque o nosso vizinho é gente finíssima, entendeu? E trabalhador. Juntos os vizinhos faziam uma corrente positiva e a todo momento davam apoio à família. O suco de maracujá era para acalmar a filha, que passava mal em casa. A mulher do maquinista tinha ido para a linha ferro e acompanhar o resgate. Na casa da família estavam, além de parentes, alguns amigos. Todos viram Rodrigo Assunção sendo retirado das ferragens desacordado. Mas a situação piorou quando bombeiros tiveram que fazer massagem cardíaca para salvar a vida do maquinista. Apesar de mais de 30 minutos de tentativa de reanimação, Rodrigo não resistiu. No meio da tarde, veio a notícia. A rua aqui em Bangu, na zona oeste do Rio, onde o maquinista morava com a família, ficou em silêncio. Rodrigo era um vizinho querido. Mantinha uma rotina de casa para o trabalho. A morte dele deixou todo mundo abalado. Eu estou muito triste, porque ele era meu vizinho aqui, morava aqui. Para mim foi um dos melhores vizinhos. E conheço muito a família, a esposa, os filhos, a sogra. Que eles vejam a causa do acidente também, né? Para que venha a ter uma fiscalização, uma manutenção, alguma coisa que possa não acusar ele de qualquer coisa. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.